Pensamentos frios não te derrotam Tá tudo bem São tantas perguntas Sem respostas Tá tudo bem Quais normais querem seu bem? Quando iguais te tratam bem Quando o que importa não te dá as costas Tá tudo bem A serenidade não é uma posta E tá tudo bem Mas enquanto o medo de viver tiver O espelho há de embaçar A paz vai dar Quando no eu confiar E a mente das amarras se livrar E livre o corpo Enfim vai respirar Sentimento bom Sentimento bom Sentimento bom Sentimento bom E o lembro E o lembro E o lembro E o lembro Ah, quantas portas distravei Por mim, por forçar Por minha liberdade Por minha liberdade Confiaço, perniciça, acredita Tá tudo bem